E aí pessoal, beleza? Tranquilidade total, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aí, o Patrick aqui com vocês, estamos com Black Ops 2 aí, lá no modo localizar e destruir, no mapa plaza, foi bem legal pessoal essa Gameplay, tava jogando com uns caras bem gente boa aí, mas foi da hora fazer essa Gameplay, teve um Osmort bem louca coitão, beleza? Então vamos conferir essa Gameplay aí. Tava jogando com oitão, top, esse oitão é delícia mano, tava jogando com o pessoal aí, pessoal bem gente boa mano. Bom, você era aberto no carro, se o cara passasse a tirar o assar. Bom pessoal, eu estou um tempo sem trazer lives, porque eu tive uns problemas com a internet aqui em casa, e quando a internet voltou, eu acabei ficando doente, ainda tô doente, então eu preferi trazer uma Gameplay agora, pra não ficar sem conteúdo no canal aí, mas é que cara, eu não queria fazer live pra mais todos os que conversar com vocês. O Japão, São Paulo Futebol Clube, agora campeonato lá atrás vai. Como sempre, o time morrendo tudo, só sobra eu. Ia ser difícil matar o time dos caras, porque se tinha quatro vivos mano, até eu morrer, morri pra pau latejando, olha aí, pra vocês verem. Então pessoal, eu vou voltar com as lives, provavelmente na segunda-feira, tá? Quando eu vou estar melhor, porque tá muito ruim pra mim ficar falando tanto tempo, porque se eu falar, eu vou tossir cara, então eu não queria fazer live pra vocês querem escutando, eu tossir, beleza? Então eu volto segunda-feira aí, pessoal, com as lives normal, beleza? Campeonato é outro lugar agora, né mano? Ó, eu tava no esbarrão, na tranquilidade. O time inteiro morrendo. Ó, o cara ali, mano. Morreu? Morreu o cara, mano, São Paulo Futebol Clube, ele. Morreu de volta o poitãozinho ali, esse. O cara morreu lá atrás. Deixa eu cortar a caminha, né? Vai que o cara veio ali, velho. Quase morri, mano. Foge, José, foge. Vai que o cara não escapou, mano. Dedo em frente com o oitão, cara. Olha que cagada essa morte, pessoal. Levou o tirinho. Vem na perna, mano. 5 barra 1, pessoal. Foi da hora. Ah, pessoal, talvez mês que vem, se Deus quiser, dê tudo certo, mano. Eu tava pesquisando sobre umas placas de captura. E olha, eu fiquei olhando várias placas pra ver como que utiliza e blá blá blá, porque eu não manjo dessas coisas, né? Olha, eu não vou mentir. Eu achei uma placa que eu achei muito interessante, cara. E ela serve tanto pra transmitir, só que eu preciso do OBS no computador, ou gravar as gameplays sem ter computador. Ela vai direto pro P-Drive. E eu consigo gravar o áudio do jogo, a minha voz, os caras xingando, que é a melhor parte, no caso, né? Então, pessoal, mês que vem, se tudo der certo, o gameplay vai ficar com uma qualidade bem melhor aí, pessoal. Como o meu PC é ruim, eu não garanto que eu vou fazer lives, tá? Direto, assim, com a resolução perfeita, porque eu não sei mexer ainda na placa, né? E como eu falei, eu preciso de um computador pra fazer a live. E o computador que eu tenho aqui é horrível, mano. Então, mas eu vou dar um jeito, pessoal. Vamos tentar melhorar a qualidade do canal aí, que eu sei que vocês vão gostar. Beleza? Então, eu vou tentar ir comprar essa placa. Essa placa, eita porra, matei o cara e morri pra minha própria bolsinha da Beth. Deixa eu acelerar aqui. Não é perdendo. Beleza, pessoal? Então, espero que dê tudo certo pra eu comprar essa placa aí. Deixa eu ver, eu tava aqui. 6 barra 2. Agora eu fui com a beterraba. Eu chamo essa M12-16 e beterraba. Que é uma delícia, né, mano? Filé de beterraba com arroz. Falei, bora que bora. Esse mapa é top, que tem um lugar bem louco pra camperar. Vamos só ficar no aguarda, pessoal. O time matando tudo os cara lá. Só que os cara morre também. Desculpa, pessoal. Os cara vindo aqui. Escudo o que, rapá? Escudo não adianta nada. Esculpa, cara. Escudir. Esse cara vindo de escudo, mano. Escudo o caralho, velho. Só de calma, né? Porque o cara tava ali em cima e não tava ali embaixo. Morreu. Foi gostosinha essa aí, ó. 9 barra 2, pessoal. Pau de choque, mano. Pau de choque é chato, velho. E morrendo lá da bomba. Impressionante que o time sempre começa morrendo, mano. Olha lá, ó. Pra que correr pelado nos mares escuros da... Da noite perversa, mano. Localizar é destruir, velho. Tem que camperar, velho. Olha lá, ó. Tava escutando os cara vindo. Ah, foda-se. Que escudo o que, rapaz? Que não, tio. Os caras só fazem a mesma coisa, mano. Eles vão de escudo e vai um de escudo e o outro sem escudo. Tava escudo. Mataram o cara. Pô, cara, vacilão, né, mano? Tinha dois de volta dele e o cara foi plantar a bomba lá, mano. Isso não se faz, velho. Aí partiu pra próxima rodada. Peguei uma caixinha. Vente ver se vinha os sucrilhos com leite... Com leitininha ali, mano. Tentei dar uma pulada por cima da janela ali, mano. Que legal. O máximo que quando você campera, velho. E mata todo mundo. Os caras acham que você é o kamikaze, velho. De forma assim, ô kamikaze, é você, mano? Agradeço o elogio aí, velho. O kamikaze é foda. Pra quem não conhece o kamikaze... Entra aí no canal dele aí. Gamer pra sempre. Aí vocês vão saber com o que eu aprendi a jogar aí, pessoal. O cara saiu correndo ali, velho. O cara tava lá atrás, velho. Falei, vou pelo outro lado, velho. Eu tava... Ó o cara ali, ó. Tão curioso. Terminei em 14 barra 2, mano. Nossa, essa partida foi uma delícia, velho. Só tiro e elogio, mano. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da gameplay aí. Se você curtiu, deixa um comentário aí pra saber que você ainda tá ativo no canal aí. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. E fiquem com Deus e até a próxima. He's!